Todo mundo tem um sonho É a base pra poder viver Vivemos muito de escolhas Escolha o certo pra fortalecer O sonho sempre está distante Nunca fica no mesmo lugar O jeito é nunca desistir Pra poder realizar Nunca diga que não vai conseguir Faça o certo pra poder conquistar Não importa o tamanho do sonho Pois o meu é de aprender a voar O mais alto que puder Não importa o tamanho do sonho Eu quero ir bem alto Onde ninguém conseguirá me ver O cérebro é o meu limite Se é que existe limite Sou um homem limitável Buscando o improvável Confio na minha voz E quem está do meu lado Dificuldade sempre existirá Continuo no caminho do meu sonho De aprender a voar O mais alto que puder De aprender a voar O mais alto que puder Nunca diga que não vai poder chegar Na corrida nunca se contente com o segundo lugar Voar mais o mais alto que puder Voar mais o mais alto que puder O seu sonho está longe Só se você quiser De aprender a voar De aprender a voar O mais alto que puder Voar mais o mais alto que puder Todo mundo tem um sonho, é a base pra poder viver Vivemos muito de escolhas, escolha o certo pra fortalecer O sonho sempre está distante, nunca fica no mesmo lugar O jeito é nunca desistir, pra poder realizar Nunca diga que não vai conseguir, faça o certo pra poder conquistar Não importa o tamanho do sonho Pois o meu é de aprender a voar O mais alto que puder Não importa o tamanho do sonho Não importa o tamanho do sonho O mínimo do sonho Não importa o tamanho do sonho O mínimo do sonho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto